Amém. 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 para você crescer, que você não possa utilizar ideias curtas, para que você seja melhor? Então, assim, né, só produzindo esse título aqui, é Vencendo o Nosso Orgulho no Ano da Comunhão. Vamos lá. O alvo do inimigo é reproduzir confusão entre os irmãos, de forma que nos distanciemos e até nos acusemos por causas de coisas pequenas e irrevelantes na obra de Deus. Não podemos permitir isso em nossa igreja. Tenhamos um olhar amoroso para nossos irmãos e reconheçamos que são filhos de Deus e que possuem a unção do Senhor. Sejamos pacientes e esperemos que todos recebam revelação de Deus a respeito da obra que estamos realizando. Precisamos nos guardar de uma das setas mais terríveis do inferno. Aí falou o sectarismo. Sectarismo é uma das pragas semeadas pelo diabo na lavoura de Deus, entre aspas, igreja, né? Se desejarmos ver o mover de Deus, precisamos ter discernimento para receber. Quando ela nos atacar, o sectarismo são os partidos, as preferências em que gostamos de uns e desprezamos os outros. São as divisões, né? Tornando-nos sectares quando nós julgamos superiores aos outros. Tornando-nos sectares quando nós julgamos superiores aos outros. Amém. Aplausos 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 Você tem ele? Você tem ele? Tem? E ela? Eu mandei para ela, eu mandei para você, não mandei? Eu vou mandar outra Eu vou mandar outra Eu quero ficar Há pra mim Eu quero ficar Você vai lá Eu quero ficar Eu vou ficar É uma garota É uma garota Eu vou ficar Eu vou ficar Obrigada.